Para poder falar agora sobre Search Intelligence para varejo, dicas práticas de PPC, eu gostaria de convidar o moderador, Pablo Canano, diretor da Profite, Marketing para Comércio Eletrônico, atende marcas como Nokia, Compra Fácil, Estação do Vinho, possui especialização em Marketing Digital e Design de Interface, é professor do MBA em Comércio Eletrônico do Instituto Infinete e já passou por empresas como Americanas.com e Jornal do Brasil. Pablo. Quero convidar um outro panelista, que é o Pablo Ibalarosa, gerente de Marketing em Comércio do Walmart, no Brasil, especialista em Search, Marketing e Comunidades. Pablo. Para começar, eu convido o palestrante, Gerson Ribeiro, que é o Head da DP6, empresa com foco em Web Analytics, Search Intelligence e análise em redes sociais, atendendo clientes como Coca-Cola, Telefônica, Oi, Nokia, Philips, Volkswagen, Walmart, Banco Itaú, Serasa Experian. Gerson possui mais de 11 anos de experiência em Web Analytics e Search, com passagem por grandes empresas como Ibope e Nilson, Grupo Estado Digital e IG. Gerson, por favor. Bom dia, pessoal. Bom, fala de Search Intelligence. Basicamente, acho que a gente pode começar com uma pergunta básica, né? O que é Search Intelligence? Qual que é a diferença do Search convencional? Acho que a gente vai passar a apresentação. Só um minutinho. Pronto. A gente vai passar seis dicas de sucesso aqui para trabalhar Search Intelligence. Mas o que é o conceito, né? Basicamente, a gente vai falar de Search, mas acho que a gente pode falar de mídia em geral. Então, acho que a internet tem um grande diferencial, quando comparado com mídia offline, que é a gente poder mensurar, entender exatamente o que o usuário está fazendo no nosso site, e com isso a gente conseguir obter o melhor resultado da mídia, coisa que no offline é muito difícil de a gente fazer, ou de mensurar o retorno efetivo. Então, vamos passando as dicas, a gente vai conversando um pouquinho sobre cada uma delas. Então, primeiro, defina os KPIs. O que é basicamente isso, né? É muito comum a gente ver no nosso dia a dia, a gente recebe cinco, dez contados de prospects por semana, e muita gente falando que quer fazer uma campanha de link patrocinado, e que basicamente o objetivo desse cara é gerar visita para o site, gerar clique. Isso não é um KPI, não é um objetivo macro do negócio. Então, o que a gente tem que chamar aqui como KPI? É definir efetivamente qual é o nosso objetivo. Então, ele vai se resumir em basicamente três frentes. Que é vender, um e-commerce, vender um produto. A gente vai ter uma venda de publicidade, pensando em veículo principalmente. E um atendimento, que aí a gente tem, por exemplo, com o cliente a telefônica, que faz todo um atendimento pelo site. É muito importante definir... Não fui eu agora, hein? É muito importante definir os KPIs, porque quando a gente começa a falar de métrica online, a gente tem um universo de informações, e é muito comum as pessoas se perderem. Então, a gente vai ter, pensando em web analytics, mais de cinco mil métricas no site. Então, o que é importante? Vamos olhar visitas, vamos olhar taxa de conversão, o nosso foco é venda. Quais são os KPIs que efetivamente fazem sentido para o nosso negócio? Não adianta olhar tempo de navegação do site. Isso não vai dizer nada para o nosso dia a dia. Não vai aumentar a venda, não vai otimizar o processo de venda. Então, é muito importante essa definição de KPI, para a gente não ficar com uma moça da foto aqui, com uma enxurrada de métricas, enxurrada de números, e não fazer absolutamente nada com ela. Bom, a gente vai ver várias frases de Twitter aqui no meio da apresentação, serão nossas famosas conclusões, agora no mundo moderno a gente chama de frases de Twitter. Então, aqui a primeira. Defina os KPIs do site, acho que é basicamente o que eu falei. CPC, CTR, visitas não são KPIs, elas são métricas que vão fazer parte do nosso dia a dia, que a gente precisa analisar, mas não é o nosso objetivo macro. Principalmente para o e-commerce, a gente não vai olhar, pouco importa o CTR da campanha. A gente tem que olhar quanto que nós vendemos, qual foi o ROI. Então, a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente. Mas essa definição de KPI é muito mais focada no nosso objetivo macro. Qual que é o objetivo do nosso site? O site existe para a gente ganhar dinheiro de alguma forma, e esse tem que ser o objetivo principal. E depois disso, a gente vai quebrando para outras métricas. Então, o segundo passo, definir métrica de receita. Então, isso aqui é um ponto muito importante. E é praticamente o primeiro passo, a gente partindo do princípio, que todo mundo que tem um site já sabe quais são os seus KPIs e quais são os objetivos. Isso não acontece, por isso que a gente traz aquela primeira parte, para definir o KPI do site. Mas o que é a definição de métrica de receita? A gente vai fazer uma campanha de link patrocinado para o nosso e-commerce. Seja um vertical, seja um grande varejista. A gente precisa definir o que a gente vai querer. Então, a gente pode fazer uma campanha de serviço, por exemplo, com foco em CPA, que é o custo por aquisição. Quanto que a gente pode gastar para esse cara? Então, se a gente pensar, por exemplo, em telefone, que em Oi, que são nossos clientes também, a gente faz lá a venda de assinatura de Velox, por exemplo, para Oi. Essa venda de assinatura tem um valor fixo, tem um valor mensal, só que a gente tem que fazer vários outros estudos para entender o quanto a gente pode efetivamente gastar. Quanto que a gente ganha com esse cara, com cada venda? A gente tem... Alô? Bom, a gente tem, por exemplo, a venda direta, que é o valor mensal, só que se a gente sabe que esse cara fica um ano na nossa base, que é o tempo médio que ele fica, a gente já tem que multiplicar esse cara por 12, tirar impostos, tirar todo o custo de operação que a gente tem para saber efetivamente quando que a gente pode gastar. Margem do produto é que a gente vai entrar muito mais para um varejo, então não adianta a gente só olhar o Oi, o Oi é uma métrica extremamente importante, mas cada produto, acho que cada um de vocês sabe disso, cada produto tem uma margem, então é muito importante a gente definir isso na estratégia, que um produto que a gente tem margem de 10%, a gente vai poder gastar muito, um valor totalmente diferente para a venda, para um produto que a gente tem margem de 50%, mesmo que eles tenham o mesmo valor de venda final. Então a definição de margem por produto, por categoria, a gente vai falar como que a gente faz isso para um grande varejista, que tem 50 mil SKUs. A gente precisa definir por categoria e ir clusterizando produtos. A gente vai ter um grupo de produtos, um grupo de categoria que tem uma margem similar, e é importante trabalhar isso, a gente focar nessa, entender a margem, entender qual que é o Oi que a gente pode ter para cada categoria. É o Oi, acho que aí é o mais básico, apesar de muita gente ainda não olhar, como falei, muita gente ainda olha cliques, visitas, etc. O Oi é uma conta simples, o quanto que efetivamente a gente está tendo de retorno na campanha. Saving pode ser uma métrica interessante no caso de atendimento, que eu comentei, então cada atendimento que a gente faz online, para um e-commerce ou para, no caso da Oi, que eu dei como exemplo, isso gera uma economia, gera uma ligação a menos no call center, já era um custo que a gente teria para fazer esse atendimento no meio offline, e é muito importante definir qual que é essa economia. Quanto que a gente ganha fazendo atendimento online? E com base nisso a gente definiu quanto que efetivamente a gente vai poder gastar na campanha para aumentar esse número de atendimento. E mais do que isso é a gente mostrar resultado, então não adianta a gente simplesmente falar, putz, atendi mil pessoas a mais com a nossa campanha. Ok, mas quanto que isso gerou de grana mesmo para o cliente. Se o cliente não tem essa noção, gastei 100 mil reais numa campanha, e não sabe quanto que efetivamente ele economizou, ou ele colocou de dinheiro a mais no caixa, essa campanha tende a não ser duradoura. Então esse é um momento extremamente importante para o sucesso da campanha, e para que a gente tenha uma campanha de longo prazo com os clientes. Mais uma frase do Twitter. Então a gente tem aqui, define as métricas de receita, é o primeiro passo para se obter sucesso em search. não adianta a gente fazer uma campanha, a gente que tem um, na DPCs tem um foco muito grande em web analytics, é muito comum, como o tagueamento de site, normalmente é um processo que não é rápido, principalmente por conta da TI dos clientes, que acaba demorando, tem toda a questão de priorização, é muito comum, muitos clientes chegarem para a gente e falarem, vamos subir a campanha, depois de dois, três meses, quando a gente colocar a tag, a gente começa a mensurar o resultado. Pode ser uma alternativa para a gente não ficar fora, mas está longe de ser o cenário ideal, que a gente vai ficar três meses, gastando dinheiro no escuro, sem saber absolutamente nada do retorno que a gente está tendo, ou se a gente está investindo no lugar certo. Foca em resultado. Basicamente é um conglomerado de tudo que eu falei aqui. Então a gente tem métricas básicas do AdWords, que é muito comum as pessoas ficarem muito focadas no AdWords, então a gente tem lá índice de qualidade, cliques, CPC, CTR, perda de impressão, posição média e etc., várias outras métricas. Só que é extremamente importante, quando a gente pensa em resultado, e para um e-commerce é imprescindível, a gente olhar as métricas pós-clique. Então a gente tem aqui um funil de conversão, entender cada usuário que chegou no nosso site, qual foi o step dele, aonde ele parou, o que aconteceu com a navegação desse cara, conversão por dia da semana, para a gente conseguir definir qual período, qual dia, qual horário, que vale a pena a gente fazer esse investimento. Então cada produto, cada cliente tem um cenário próprio. Então é extremamente importante a gente ter esse entendimento. Bounce Rate é uma métrica que não é tão comum, não está tão no dia a dia, mas ela é extremamente importante também, que é das visitas que nós geramos para o site, quantas que foram jogadas fora, vamos dizer assim. Se a gente tiver um Bounce Rate de 40%, 40% do nosso investimento foi para o lixo. É um cara que entrou no nosso site e não fez absolutamente nada, ele bateu e saiu. Mais do que simplesmente ver o número, é a gente entender qual que é o Bounce Rate por palavra. Então vamos pegar um grupo de anúncio, ou um grupo de palavras, e começar a avaliar, poxa, por que essa palavra aqui tem um Bounce Rate de 60%? Vale a pena eu ter ela na campanha? Não é porque tem um Bounce de 60%, a gente vai falar não. Os outros 40% podem estar, todos eles, comprando. E está gerando ROI fantástico. Mas é analisar um conjunto de métricas para a gente poder tomar decisão. Taxa de conversão do site, essa é básica. Mais do que olhar só a taxa de conversão geral da campanha, a gente começar a quebrar por palavra-chave, por grupo de anúncio, por clusterização da campanha. Conversão por hora, que eu já comentei lá em cima. Conversão por cidade, essa é extremamente importante. Web Analytics antes, a gente viveu por muito tempo com um paradigma que olhar a cidade não é confiável, porque o nosso cadastro de IP no Brasil é muito confuso. Hoje, numa ferramenta de Web Analytics, a gente tem uma margem de erro que gira em torno de 10%. Então uma margem de erro de 10% dá sim para a gente conseguir tomar uma decisão se está valendo a pena ou não investir em determinada cidade, ou mudar criativo, mudar land page. A gente está em 2012 e a gente ainda continua fazendo uma campanha única para o Brasil inteiro. Então, por que eu falo isso? Eu gosto de fazer sempre um paradigma com o tamanho do nosso território. Anunciar o Brasil inteiro e com as diferentes culturas que a gente tem, é praticamente você pegar um anúncio para a Europa, um anúncio em inglês e anunciar na Itália, na França, na Espanha e querer ter o mesmo retorno. A gente tem diferentes culturas, diferentes tradições no Brasil que devem ser exploradas. Então, o texto que a gente coloca na campanha para o Rio Grande do Sul tem que ser diferente de São Paulo, diferente do Rio, diferente do Norte, do Nordeste, etc. São palavras diferentes. Tem um exemplo clássico que nós vivemos no ano passado de um cliente de compra coletiva, que a gente estava fazendo um anúncio para Porto Alegre, um anúncio de uma lanchonete, e a gente não entendia por que a campanha não imprimia. Olhávamos em Hitwise, em Google Insight for Search, e a porcaria da palavra lanchonete não imprimia, a gente não conseguia vender, e era uma das lanchonetes mais tradicionais em Porto Alegre. Nesse mesmo dia, era uma campanha de três dias, no segundo dia da campanha, entrou um gaúcho, um catarinense que morou um tempão em Porto Alegre, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi por que a lanchonete não imprime? E ele me perguntou o que é lanchonete. Então, está basicamente explicado por que ela não imprimia, que no Sul é chamada lancheria, não é lanchonete. Então, não sei se tem algum gaúcho para me corrigir, mas basicamente é isso. Acho que o tradicional lá eles chamam de lancheria. Então, avaliar a conversão por cidade, mais do que analisar essas tendências, ter comunicações diferentes, a gente consegue detectar muita coisa. Frete, a gente tem diferentes valores de fretes para o Brasil inteiro, então é natural que num lugar que a gente tenha um frete mais alto, a taxa de conversão seja menor. Vale a pena anunciar? A gente precisa olhar qual é o ROI dessa campanha por cidade, por estado, para a gente começar a colocar inteligência e otimização. a gente consegue pegar campanhas, são fatos reais, de uma simples otimização por cidade, praticamente triplicar o ROI da campanha, e gastando a mesma coisa. Porque praticamente, acho que a gente tem, o Baeta me falou, cerca de 60% de varejistas aqui. Todo mundo sabe que, acho que vocês gostariam de gastar muito mais do que gastam, mas a gente sabe que o budget é limitado. Então, vamos gastar onde efetivamente a gente traz resultado. Páginas de entrada, essa é uma métrica que, quando a gente avalia link patrocinado, ela é gerenciável, é a gente que define por onde o cara vai entrar. Mas se a gente olhar as outras fontes de tráfego pelo Web Analytics, a gente consegue detectar páginas de entrada que geram um engajamento no site muito bacana, que podem ser um foco da campanha também. A gente pode dar uma atenção especial para essa página, para a gente poder aumentar a nossa conversão. E por fim, o Multichannel Funnel, que chegou há cerca de um ano no Google Analytics, que é a ferramenta mais tradicional de Web Analytics, por ser grátis e a mais usada no Brasil, segundo a pesquisa da IAB, mas que já existia em outras ferramentas, como o Omnitry, etc. E que deve ser usada, porque a gente vai conseguir avaliar não só a venda direta desse cara, mas também o quanto que ele impacta indiretamente na venda. O cara entrou por link patrocinado, depois ele entrou por uma outra fonte de tráfego. Isso é muito importante para a gente avaliar. Às vezes a gente olha o ROI da campanha só no last click, onde na verdade a gente tem um outro ganho também, que está sendo ignorado. E mais uma vez a tradicional frase do Twitter aqui, então analise o pós-click e aumente a taxa de conversão da sua campanha, isso é fato. Aumentar a taxa de conversão, aumentar o ROI não é pouco. Se você está acostumado a olhar só o AdWords, pode ter certeza que vai dobrar, triplicar a sua taxa de conversão e o ROI da sua campanha. Bom, próximo, Integre PPC SEO. Aqui acho que a gente tem dicas extremamente básicas, não quis me estender muito na questão de SEO, principalmente que a gente está falando de link patrocinado nessa palestra especificamente. Mas o que a gente pode fazer de coisas básicas que já vão dar uma grande diferença? A gente fazer um estudo de palavra-chave integrado. Então, o que a gente vai trabalhar em SEO e o que a gente vai trabalhar em PPC? Isso é extremamente importante. A gente olhar quais são as páginas que a gente está trabalhando em link patrocinado em SEO. A estratégia tem que estar alinhada. A gente tem que ter a mesma estratégia para as duas frentes. Estratégia única, um resultado macro. Não adianta a gente olhar só o resultado de link patrocinado. O SEO impacta diretamente no resultado de LP, de PPC e vice-versa. O link patrocinado também vai impactar no resultado de SEO. Como que vai impactar? Se a gente está sozinho numa busca orgânica, onde a gente, num termo brand, onde não tem nenhuma concorrência, a gente consegue observar por ferramentas, como o Hitwise, por exemplo, que 95, 96% das buscas vão para o nosso site, não faz sentido nenhum a gente comprar link patrocinado para essa palavra. Ah, vai aumentar o quality score, vai diminuir o CPC? Pode até ser. A gente tem algumas fórmulas para avaliar isso. Mas dificilmente você vai gastar 80%, 90% do budget da sua campanha num termo brand e vai conseguir ter um resultado que justifique comprar esse termo brand. Então, a gente tem que trabalhar essas estratégias alinhadas. O SEO e o PPC caminham junto e tem que estar extremamente alinhado. Isso vai gerar mais economia, que a gente vai deixar de gastar a campanha de link patrocinada em lugares que não fazem sentido, em palavras que não fazem sentido e vão trazer mais receita para o site. Obviamente, a nossa margem aqui vai ser muito melhor. Mais uma frase. O PPC não concorre com o SEO. Acho que esse é o ponto principal. Principalmente quando vocês trabalham com agência e acaba pegando uma agência de SEO e uma de link patrocinada, é natural pelo business da terceirização que eles vão acabar concorrendo. Mas isso tem que estar alinhado de alguma maneira. As duas agências precisam se falar. Se for uma única agência, ela tem que estar com o projeto alinhado. E se vocês fizerem internamente, é a mesma coisa. Tem que alinhar as áreas, tem que se conversar para gerar um maior resultado para o e-commerce. Então, integre suas estratégias, aumente seus resultados em search. Basicamente, é o que eu comentei há pouco. A quinta, uma estratégia cross-media. Aqui trouxe um case um pouquinho antigo, mas que dá para a gente refletir basicamente o que eu estou falando. Então, teve o caso do Bolsonaro, lá do CQC. Acho que todo mundo lembra. Isso gerou uma repercussão gigante. Então, começou na TV, foi para o computador, virou o trend topic do Twitter. E basicamente, o que isso aconteceu? Ali é um dado do HitRiser, que a gente consegue ver o crescimento nas buscas. Aqui era o site do Bolsonaro, a queda que teve, porque o pessoal que estava buscando não estava interessado em ir para o site dele. Estava simplesmente tentando entender o que aconteceu, por que gerou aquele trend topic. Então, basicamente, eu trouxe isso só para reforçar. Tudo gera busca. Tudo que acontece no offline, na rede social, vai gerar busca. Então, a gente precisa fazer essa estratégia de cross-media muito bem alinhada, para quando a gente for fazer uma ação na rede social, a gente ter uma cobertura na parte de search também. Quando a gente for fazer uma ação offline, a gente conseguir fazer uma cobertura e alinhar a comunicação na campanha de search. Isso é SEO e PPC. A gente pega várias campanhas, campanhas promocionais principalmente, que a agência gera um site em flash, uma campanha de um mês, e o site não vai indexar, a gente não vai ter a cobertura desse cara em SEO, então a gente tem que subir uma campanha para conseguir cobrir esse volume de busca. mas o ideal seria que lá atrás, quando começasse o briefing da campanha, tudo estivesse integrado para a gente já subir com um bom SEO e com uma boa estratégia de link patrocinado também. A última dica, então a gente tem aqui, analise o mercado. Então, basicamente, eu trouxe um exemplo aqui de revelação de fotos. A gente fica naquela rotina diária de, putz, tenho que aparecer em primeiro. Meu anúncio tem que estar no formato premium, tem que aparecer na primeira posição. onde, na verdade, a gente percebe que, quando a gente olha o resultado pós-click, muitas vezes a gente tem uma busca na parte direita aqui da busca, ou na parte inferior, no rodapé do buscador, que tem um ROI muito maior do que se a gente aparecesse na primeira posição. A primeira posição traz mais busca, provável que sim, mas esse caso aqui, ele mostra que não é tudo. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, a livraria Saraiva com o anúncio de fotos, com o preço, que acho que é 0,39, não estou, está um pouco embaçada a imagem, mas 0,39, um segundo player aqui com 0,38, e oi fotos com 0,28, na terceira posição. Isso está tudo no campo de visão do usuário. Então, onde ele vai clicar? Provavelmente na terceira posição, onde tem o menor preço, que ambos são, os três possuem o produto que o cara está buscando. São marcas fortes, não são marcas desconhecidas, mas a gente tem um apelo de preço aqui muito importante, que a gente tem um preço menor numa terceira posição. Então, a tendência é que esse terceiro anúncio gere mais buscas e gere um resultado de ROI maior, porque a gente está controlando na unha o quanto que a gente está pagando por clique e o retorno que a gente está tendo. Além disso, usar ferramentas. Então, comentei do Google Insight for Search, onde a gente consegue ver tendências, a gente consegue analisar quais são as palavras buscadas, ver tendências por mês, por cidade, por região. Tem o painel do Ibope, o painel da Conscore, onde a gente consegue avaliar como que o concorrente está trabalhando, ver picos de visitas, ver perfil de navegação. Existem informações bastante ricas nesses painéis. E o Ritwise, que é também um painel, mas com muito mais foco em search, que é imprescindível para um sucesso de uma campanha de link patrocinado bem feita, onde a gente vai ver, além de dados, o pessoal do Serasa está aqui, eles não estão patrocinando a palestra, mas realmente a gente usa e a ferramenta é boa. O que a gente consegue ver lá? O aproveitamento da busca, então, quantas vezes a gente aparece, quantas vezes as pessoas clicaram efetivamente no nosso anúncio, a gente consegue ver dados geográficos, a gente consegue analisar o nosso, óbvio, a gente olha pela ferramenta de Web Analytics, mas a gente consegue ver como o concorrente está em determinadas regiões do Brasil, que é um dado muito rico para a gente também, na hora de estruturar uma campanha, de definir um planejamento. A gente consegue ver qual é o percentual de cliques que vão para o nosso site de SEO e de PPC para definir uma estratégia. Olhando o concorrente, é muito importante. A gente consegue ver, por exemplo, uma campanha de TV, para qual site, para qual grande varejista, ou para qual site esse cara está indo, se ele está indo através de PPC ou de SEO, e a gente conseguir definir uma estratégia, por exemplo, para o Walmart, que é outro grande varejista que é o nosso cliente, e em cima do que a gente está analisando de dados do mercado. Então, se a gente enxerga que a gente tem uma palavra-chave, uma categoria, que a gente não está com uma cobertura legal, a gente consegue mudar a estratégia para essa categoria. Então, é análise de mercado e ela brifa muito o planejamento da campanha. Então, mais uma frase do Twitter, para fechar, a última. Então, analisar as tendências do mercado e concorrentes é imprescindível para se obter sucesso em search. Então, ela é um passo extremamente importante no planejamento. Bom, fechou a minha parte. Vou passar para o Pablo, do Walmart. E depois a gente vai ter um tempinho maior para fazer um bate-papo e perguntas. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por... Não dá para ver vocês, mas... Obrigado por estarem aqui. Obrigado a Tiago Baeta por organizar esse encontro. Tem muita gente do mercado aqui. Eu fico feliz por isso. Agora, bom, restam 24 minutos aqui. Simplesmente vou mostrar um simples caso que põe em prática algumas das coisas que falou Gerson. Com tudo isso que falou Gerson um tempo atrás, o que a gente fez a partir dos últimos meses que mudamos um pouco a estratégia de links patrocinados especificamente. Imagino que aqui, depois, mais para frente, vão falar de SEO. Definimos, sim, uma estratégia única para PPC e SEO. Estava muito misturado. Tínhamos campanhas de branding com campanhas de produto. Estava tudo na mesma bolsa, na mesma sacola para o análisis. E não conseguíamos ser eficientes, poder medir a eficiência das campanhas. Voltamos ao básico. Às vezes, mesmo que esteja no core business, se perde um pouco o foco. Voltamos ao básico. Sobretudo, a margem. Para o varejista, isso é muito importante. Tem várias margens também. Isso talvez requer outra palestra. Mas, se não conseguem chegar à margem de contribuição, ao menos chegar à gross margem. Aquela da venda menos o custo. Também, bom, alinhado com o primeiro ponto, vimos tudo o portfólio que a gente tinha e alinhamos também essa estratégia segundo os termos que queríamos trabalhar. Focamos muito no produto, concretamente em trazer tráfego e vendas pelo produto. Mudamos e implementamos, automatizamos 100% as coisas, colocamos aí um robô para fazer isso e utilizamos fortemente a API de Google. Vamos ao caso. Analisar o mercado, tem várias aristas. todos os meus concorrentes têm o dinheiro suficiente para contratar grandes painéis. Mas eu fico pensando, talvez, nos pequenos, nos médios, não tem essa ferramenta. Vão ter que, não sei, intercambiar informação entre vocês. a vantagem que te dá o painel, analisar o mercado, é que você consegue ver o que aconteceu antes do clique. Então, conseguiu ver quanto você tem de market share, o que o cara fez antes de fazer o clique, se estive no comparador de preços, se esteve em um blog, se esteve nas redes sociais. essa informação é importante. Mas, infelizmente, não todo mundo consegue pagar por essa informação. Existem alguns subproductos que são mais baratos que todo o pacote. Então, não sei, somente, por exemplo, um grande valor para quem faz link patrocinado seria somente aquele painel da busca dos rituais, que agora vem diferenciado quanto você tem de busca paga e de busca não paga. Antigamente, isso não existia. Você tinha que adivinhar esse cálculo. Uma das decisões que a gente tomou é que custou muito tempo tomar essa decisão. Fizemos muitos testes, mas nós não anunciamos a palavra Walmart e no Google. Só deixamos que entre pela busca orgânica. Segundo esses painéis caros, 91% do tráfego vem por essa... Efectivamente, as pessoas fazem clique nessa busca orgânica. A gente, depois de vários testes, viu que as pessoas realmente já tinham decidido comprar em Walmart. Isso não estava em dúvida. Então, gastamos energia em fazer outras estratégias. O que nós fizemos é algo que podemos fazer os grandes e os pequenos. Utilizamos um código open source que Google disponibiliza. aí está nos endereços. Google também tem uma área de engenheiros que dão suporte. Também não é uma coisa que uma empresa pequena ou meia não consiga obter. É só ligar para os caras, vão ajudar a você. mas é uma coisa que qualquer um pode fazer. É tudo open source. É só ter um programador bom e conectar com a API de Google. Nos baseamos em API e nos baseamos em outra coisa simples que nós temos. Também todos os varejistas estão tendo agora que é o arquivo do Google Merchant. aquele arquivo do Google Shopping. Aí estão as informações básicas e depois se cruzam com outras informações. Então também para aquele que tem a estrutura tecnológica muito amarrada que não consegue fazer nenhuma mudança no site ou tem que esperar N releases para uma mudança isso não depende de nada em teu aplicativo. Podes fazer por fora. Os resultados que tivemos com isso é uma grande eficiência quando um e-commerce é muito dinâmico a entrada e saída de produtos. Porque você não tem estoque ou porque mudou a condição ou porque o fornecedor te falou para de vender isso. Existem N irrações. Então ganhamos muito nessa eficiência. atualizamos essa frequência com a qual consultamos o arquivo é muito grande não chega a ser em tempo real mas é uma frequência muito grande então melhoramos muito a eficiência de tirar anúncios para um produto que não vai conseguir a venda. Outra coisa interessante que a gente conseguiu é o tema de os preços. Eu gostei muito disso porque seja uma sacada muito legal colocar os preços mas é legal porque você não perde o histórico do anúncio você pode ir fazendo e não só pode mudar o preço a gente está estudando porque é uma variável então pode ser qualquer coisa. E o anúncio digamos que você é uma arma poderosa a gente está experimentando porque você poderia fazer um teste A e B sobre o anúncio porque o anúncio não vai perder a qualidade. Então essa é uma boa forma de explorar a tecnologia com os anúncios. Aqui é preço mas pode ser qualquer coisa com tudo isso nos últimos meses no último semestre a gente conseguiu um 200 dobrar o que a gente realmente fatura a nota fiscal mesmo vinda dos links patrocinados e essa mensuração é bastante também pessimista porque está feita pelo último clique tem outras vendas que talvez esse tráfego gerou que não estão entrando nessa avaliação esse foi o resultado e acho que isso foi tudo a ideia era mostrar um simples caso que qualquer um pode implementar a ideia é agora que estamos em uma plataforma open source e criamos isso e começar a colocar mais inteligência de nosso lado agora eu poderia falar para esses programas qual é minha contribuição marginal por categoria ou por SKU e poderia falar bom inviste sempre que eu consiga empatar minha contribuição marginal ou que eu queira ganhar 10% sobre esse produto e aí não importaria a verba que eu tivesse poderia soltar tudo que eu quisesse existe também a possibilidade agora eu tenho muitos dados nós utilizamos Omniture mas qualquer outro Google Analytics também permite fazer isso de alguma forma para Omniture tem uma ferramenta poderosa que é similar a behavior targeting então eu sei o que meu consumidor está fazendo conheço sobre o ciclo de vida disso e Omniture permite exportar isso e criar um data warehouse então é muito simples conectar isso também com esses anúncios que podem variar e eu posso mostrar algo diferente para para ele Bom é isso Bom dia primeiro eu queria falar que a presença de todos vocês me deixa feliz aqui porque é uma percepção que o nosso mercado do comércio eletrônico esse ecossistema que a gente vive todos aqui está cada vez mais sofisticado e rico e queria dar parabéns também para a equipe da e-commerce brasil pela qualidade do evento pela qualidade dos profissionais que estão aqui conversando com a gente e também agradecer que eu estou aqui hoje só para perguntar não preciso fazer uma apresentação para vocês e eu queria colocar os nossos amigos aqui em dois pontos separados da mesa de negociação do mercado de PPC que é a agência e o varejista e a pergunta é para os dois são duas perguntas a primeira é como a agência eu tenho recebido muitos clientes me perguntando e consultando sobre a possibilidade de trazer para dentro a equipe de marketing PPC criar internamente isso como é que vocês veem isso para o mercado na visão do varejista quais são as vantagens de vantagens qual o perfil do profissional que o varejista precisa contratar quais são as métricas que ele tem que se preocupar e qual é a visão da agência o que ela pode ajudar para isso acontecer e qual a visão dela para o cliente que internaliza bom começou é um ponto difícil isso eu prefiro internalizar 100% mesmo hoje tendo uma forte parceria com a DPC mas também acho que isso é muito radical então é ecobusiness estratégico mas você pode fechar uma parceria interessante com um fornecedor no modelo que nós estamos quase que a gente não percebe que DPC é um fornecedor porque eles tem todos os meios eles sabem do nosso negócio tanto quanto nós eles tem chegamos um modelo de negócio que talvez possa ser interessante para o mercado a gente falou quanto custa a sua estrutura e quanto você quer ganhar por essa estrutura x ok esse é o valor da estrutura ok agora você fala que é muito bom que é melhor que eu fazendo isso então quanto você quer ganhar de prêmio por isso tanto ok então temos um esquema no qual ele pode fazer seu trabalho tranquilo porque a estrutura está paga e premiamos a ele se ele alcança os objetivos que combinamos às vezes tem períodos que não tem períodos que sim e é isso também eles são parceiros para busca orgânica que não é o tema desta palestra mas também é o mesmo esquema ou seja durante muito tempo ou talvez o esquema que muitos outros varejistas também trabalham trabalham com um esquema de uma consultoria fixa nós abandonamos também isso só trabalhamos por projetos consultamos a ele porque seu na verdade o ponto determinante de seu você vai conseguir implementar porque saber o que fazer todos sabemos o que fazer e se não está no site porque você tem alguma limitação tecnológica comercial e não consegui implementar então não é bom você pagar por uma consultoria que você não vai usar então a gente decidiu contratar por projetos ou seja agora estou pronto me fala o que podemos fazer aqui que eu estou interessado em progredir nesse ponto então não se precisa ser tão radical se pode chegar porque também você tem um ciclo de vida no negócio nosso negócio dentro de uma grande corporação ainda é muito pequeno e novo dentro de walmart e nós mesmos somos uma espécie de startup porque somos muito pequenos e é um projeto que nasceu 3 anos 4 anos atrás bom eu como agência não vou poder falar nunca que é bom internalizar o processo mas acho que a gente tem alguns pontos para defender isso acho que primeiro essa necessidade de colocar para dentro a operação de ter tudo dentro do nosso dia a dia acho que é pela dificuldade de você ter fornecedores trabalhando integrados com foco em um único objetivo e acho que esse é um ponto que a gente conseguiu no Walmart ter parceria com todos os outros fornecedores do Walmart e fazer parte do dia a dia então acho que a gente tem que estar presente a gente precisa de informação óbvio não adianta vocês quererem exigir da gente o melhor resultado se a gente não consegue ter dados não consegue ter informações de margem de produto e etc a gente tem que ter insumo e a gente tem que fazer parte do dia a dia desse cliente com o cliente e os fornecedores também então acho que é muito importante isso acho que essa necessidade ela surgiu principalmente pela integração e pela carência do mercado acho que a gente vem de um mercado novo acho que search a gente ainda tem várias empresas que fazem um bom trabalho no mercado brasileiro mas principalmente para o varejo para o e-commerce e os grandes varejistas quando a gente fala de mídia em geral hoje está se evitando muito trabalhar com agência com agência tradicional pelo modelo de negócio da agência então acho que essa é uma necessidade que o pessoal do e-commerce o pessoal de varejo está falando poxa se eu estou colocando todo o trabalho de agência estou comprando mídia nos portais estou comprando toda a mídia por que eu vou terceirizar somente a parte de search então acho que o search ele acaba indo junto nesse bolo mas para search a gente consegue acho que o mercado brasileiro está muito bom de agências acho que tem agências fazendo bom trabalho mas infelizmente não tem para todo mundo também então até brinco com todos os demais colegas que vão palestrar mais tarde que a gente na verdade não é concorrente porque nós temos o Walmart temos todos os outros grandes varejistas e não tem agência para todo mundo e no modelo comercial que a gente tem com o Walmart por exemplo por success fee onde o Walmart vai ganhar e eu vou ganhar se o Walmart ganhar não dá para a gente trabalhar com concorrência então acho que a gente tem que ter um contrato de exclusividade num segmento é óbvio que aí entram verticais etc mas para um grande varejista eu nunca poderia trabalhar com submarino com o Magazine Luiz e etc seria impossível eu vou ter acesso a informações que não condizem eu trabalhar com esses outros players e acho que o principal diferencial de você terceirizar de contratar uma agência de fora não ter isso na sua operação é o fato da agência ela estar se especializando o tempo todo acho que a gente entra em dois problemas um é falta de profissional dificilmente se você vai conseguir manter um cara internamente a agência vai arrancar esse cara se ele for bom e outra que não tem profissional no mercado a gente tem mais de 20 vagas abertas na empresa hoje e tem uma dificuldade muito grande para preencher essas vagas então fica difícil para você conseguir contratar bons profissionais e o principal é o treinamento acho que a gente faz um treinamento muito pesado lá dentro da empresa grande parte hoje praticamente 80% da empresa foi treinada dentro de casa foram pessoas que começaram lá que aprenderam o que elas devem fazer dentro da empresa e a gente tem um investimento muito grande em pessoas em treinamentos e até a própria troca de informação hoje na DPC a gente tem mais de 120 pessoas e essa troca de informação entre os profissionais é muito rica se você vai deixar dentro falar só dentro de um varejo ter um ou dois caras de search lá dentro ele não vai ter esse contato ele não vai ter essa riqueza de informação que é trocada dentro da agência acho que como o Pablo falou se a gente faz um contrato de success fee onde ele paga a minha operação e eu vou ganhar onde efetivamente eu vou ter meu lucro se o Walmart ganhar e se eu trouxer resultado não vejo por que fazer internamente é isso tanto para link patrocinado quanto para SEO e fico esperando as agências fazerem para os outros modelos de mídia também que nessa frente a gente não participa tem um ponto importante também que a gente chegou a um acordo e foi importante que eles estão dentro da operação esse é um ponto importante uma operação de varejo é muito divertida mas também é muito estressante tem mudanças a cada momento que não dá tempo de você nem sequer brifar alguém de que vai acontecer essa coisa então você tem que estar na operação para fazer massagem esse é um diferencial não sei se outros estão praticando mas eles têm de pessoa que tem pessoas dentro da operação aí eu queria continuar com a minha segunda pergunta que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo que o nosso mercado do comércio eletrônico não é o mesmo de três anos atrás não é o mesmo de quatro anos atrás e aí eu queria perguntar aqui para os nossos profissionais de PPC como é que eles enxergam essa chegada de novos entrantes no mercado como é que hoje está posicionado o custo da palavra-chave o que isso impacta no planejamento e no retorno das próprias vendas bom acho que o mercado o e-commerce no Brasil ele vem crescendo muito acho que a gente já comprou os números de EBIT de várias notícias no mercado temos novos entrantes a cada dia cada vez mais grandes varejistas ou outros verticais aparecendo temos o caso recente da Dafit que está investindo milhões em publicidade e dominando um segmento que praticamente estava aberto só que assim com o segmento de vestuário a gente tem N outros segmentos que ainda não foram explorados ou ainda não possui uma Dafit ou uma Netshoes etc então acho que tem muito espaço acho que o mercado brasileiro tem muito espaço para explorar a gente tem um mercado de internet que cresce a cada dia mas a gente sempre mostra o crescimento putz crescemos 15% no ano 20% no ano só que ainda é triste você ver que 40% da população ainda não tem acesso a internet ou ainda não não tem acesso a tecnologias podemos chamar assim e o e-commerce ele vai crescer quando o mercado brasileiro com o brasileiro em si for amadurecendo a gente está com uma economia muito forte que tende a aumentar o número de internautas e a amadurecer esse mercado de e-commerce que por incrível que pareça tem muita gente ainda que tem medo de pôr o CPF acho que o CPF é o maior ofensor ainda de vendas no mercado brasileiro então a gente tende a crescer e tem espaço para todo mundo na visão de link patrocinado acho que a concorrência sim ela aumenta o custo da palavra-chave principalmente quando ela é mal trabalhada se a gente for ficar na guerra de aparecer na primeira posição e com pouca visão de ROI com pouca visão no resultado final do cara a gente vai entrar numa guerra sem fim onde a gente vai pagar cada vez mais pelo clique e só o Google vai ganhar acho que a gente olhando o resultado final o nosso objetivo tendo foco em resultado tende a ser menor esse crescimento do CPC porque você vai bidar até onde você pode bidar se eu posso gastar sei a taxa de conversão do meu site fazendo extrapolando esse número eu consigo ver qual que é o máximo que eu posso pagar por um clique por um clique se eu exceder esse valor eu não vou anunciar então eu praticamente não canabalizo esse mercado então acho que todas as empresas terem foco em resultado a gente diminui um pouco esse impacto do CPC eu acho que vai subir eu acho que vai subir de qualquer forma bom, agora eu queria convidar todos aqui presentes para trazer suas perguntas para os nossos profissionais aqui para a gente conversar mais e manter o debate o cliente é meu consumidor nosso consumidor a maior expectativa que eu tenho e que depois é frutada acho que não acontece no meu caso agora mas quando o que acontece é isso o título da palestra você vai por inteligência você vai por alguém que vai conseguir gerenciar esse negócio tão bom quanto você mas que por algum motivo você não tem a estrutura aí eu saio no mercado procurar e é uma decisão difícil a gente para contratar a DP6 fez uma procura no mercado tem várias pessoas aqui que participaram disso e e bom se a expectativa que já é que é alta não é alinhada essa é a maior frustração não ter essa inteligência que você estava procurando acho que a frustração para a agência é a própria frustração do cliente a gente vai em todas as reuniões comerciais a gente mostra tudo que é possível fazer toda essa parte de análise pós-click da importância do web analytics da importância de olhar o resultado e muitas vezes a gente não consegue colocar em prática por conta de enxerçamento da tecnologia que o cliente usa falando principalmente de e-commerce então a gente quer colocar em prática um teste multivariável para aumentar a conversão e a tecnologia não permite o ATI não está preparada a gente quer colocar uma tag quer fazer um trabalho de behavioral targeting e a tecnologia também não permite porque o cliente não está preparado para isso então a gente vende normalmente para o cara do marketing que compra ideia quer fazer está bem confortável com o resultado que a gente vai trazer a gente começa uma parceria com grandes expectativas de crescimento para esse cliente só que a gente acaba tendo uma frustração tecnológica no meio do caminho isso é bastante comum de acontecer e eu acho que a gente tem que se preparar já nesse primeiro momento já entender também como funciona a tecnologia do cliente para a gente conseguir alinhar as expectativas e definir um plano de ação de médio e longo prazo para o Walmart mesmo o resultado que nós vimos lá a gente está hoje no oitavo mês de campanha a gente viu que nos primeiros dois três meses a gente melhorou um pouquinho o resultado mas não foi grandes picos e tem todo um tempo de aprendizado todo um tempo de adequação tecnológica que é necessário fazer para que a gente consiga crescer então acho que esse é o principal ponto quando o cliente não consegue acompanhar a nossa ânsia de crescimento também todas as possibilidades que a gente pode fazer para esse cliente você apresentou que vocês tiraram para de comprar palavras-chave com o nome Walmart no meio da palavra porque vocês estavam no orgânico primeiro e isso ia ter resultado pelo reforço em 2009 eu quis fazer a mesma coisa e a agência veio toda preocupada e me convencendo de não fazer isso porque o índice de qualidade ia cair e por isso eu ia pagar mais caro por outras palavras e tinha uma outra razão também porque tinha concorrentes comprando a minha palavra porque eu não tinha a marca bloqueada eu fiz o bloqueio ninguém mais aparece o nome da marca nas suas pontais variantes eu apareço primeiro e eu ganho eu mudei de agência a segunda agência falou a mesma coisa não faça isso porque vai não é bom então a minha pergunta é assim vocês fizeram isso agora vocês estão tendo uma experiência qual que é o resultado que está acontecendo qual que é a percepção de vocês realmente índice de qualidade caiu mas o reinvestimento que fez nas suas palavras compensou o que você me sugere se acha que eu tenho que conversar de novo com a minha agência para fazer a mesma coisa ou não não é uma coisa bacana tem que colocar lá enfim eu queria que vocês ok bom para ser justos quando a DP6 foi contratada nós já tínhamos tomado essa decisão todas as outras agências ou seja eu não fiz essa pergunta para para Gerson não sei qual seria a resposta mas todas as outras agências que a gente teve ao longo ao longo da nossa história também fizeram fortes argumentações como nós somos respeitosos dessas argumentações falamos bom ok você tem sua argumentação eu tenho a minha vamos experimentar a gente fez muitos 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 fizemos tudo o que os manuais recomendam fazer anunciamos com site link sem site link com produto com oferta com preços arrasador tudo nada mudava fizemos até nesse momento justo nós estávamos muito bem com a mensuração e até decidimos correr alguns riscos falamos bom ok já fizemos todos os testes comprovaram que não agora falta a hora da verdade desliga a gente desligou todo mundo ficou durante horas analisando as vendas e o que estava acontecendo e na verdade a gente comprovou nesse caso para nós que o consumidor já tinha decidido comprar no Walmart meu anúncio lá não estava fazendo diferença nenhuma recomendo para você que teste porque realmente as argumentações fazem sentido agora as minhas também fazem sentido então a única forma de tirar isso é fazer um plano de teste acho que você vai investir sei lá uns 3 meses testando vai ter um monte de dados e vai chegar o momento que vai ter que tomar uma decisão e confrontar esse teste aí você vai ver não realmente estragou tudo vamos continuar até porque acredito que seja tem vários factores quão forte é tua marca em um momento de decidir ou não acho que muda porque eu vejo meus concorrentes alguns estão na mesma estratégia que eu mas outros não então deve ser porque não faz sentido para eles é muito tem que ver com o que o consumidor tem em seu coração com respeito a tua marca posso pular brincadeira parte acho que aí vou ser bem sucinto na resposta acho que se você é muito cômodo para a agência comprar termo brand o resultado vai acontecer se você olha o ROI vai ser fantástico e é fácil se a gente for olhar simplesmente o resultado do AdWords for olhar clique for olhar índice de qualidade realmente você tem uma perda vai ter uma perda no índice de qualidade geral da campanha se você perceber vai aumentar um pouquinho como eu disse a gente tem usa uma fórmula para definir isso para entender qual que é a perda que a gente vai ter no índice de qualidade mas se a gente olhar o pós-clique e analisar não somente link patrocinado analisar o todo analisar a estratégia de search em geral e o resultado geral do seu site a gente consegue responder isso melhor basicamente acho que é o que o Pablo falou faz um teste tira a campanha de LP você vai ter que vai perceber quanto que o seu SEO vai mudar quanto que o revenue do seu SEO vai mudar e ver se um compensa o outro se você está sozinho na SERP e não tem nenhuma concorrência e você conseguir ver pelo Hitwise que você está aproveitando essa busca orgânica a busca que viria por link patrocinado basicamente no meu ponto de vista não justifica você gastar esse dinheiro que você gaste lá 30, 40% do seu budget no termo branding você vai ter que ter uma redução absurda no CPC para valer a pena então acho que basicamente vamos testar avalia pelas ferramentas se você está aproveitando o seu clique na busca orgânica e avalia se você pausar a campanha para onde que vai esse cara se ele vai aumentar no tráfego orgânico e vai simplesmente substituir ou se você vai ter uma perda no seu revenue tem clientes que a gente testa a gente percebe essa perda na verdade até o teste oposto a gente não não comprar o termo brand aí a gente pega uma semana compra esse termo brand e percebe qual foi o crescimento se o revenue aumentou mais por exemplo faturamos 100 milhões em LP e diminuiu 40 em SEO conta simples a gente teve um ganho bom e a gente vai trazer ROI para a campanha então acho que basicamente é testar mas toda essa questão do índice de qualidade é verdadeiro quando a gente olha simplesmente o AdWords quando a gente olha o business do cliente deixa de fazer tanto sentido uma única métrica os testes com os testes com o site com o site links te vão dar insights legais sobre a marca bom, queria agradecer a todos obrigado pelas perguntas e agora a gente vai passar a próxima fase do evento tá bom, boa tarde e obrigado agradecer a presença do Gerson e do Pablo